Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. É Lucas Ramon, do Esporte, o Leão da Ilha. Lá dentro da grande área tem dois pedidos, cruzamento, ele crava, gol! Gol! Gustavo Coutinho! É do Leão! Era gol que você queria! Também autorizar a cobrança de perna esquerda, o toque no meio do caminho! Gol! Gol! Resolva! É do Esporte! Era gol que você queria! Então, toma! Esperar o Romarinho passar, o tapa foi no meio, o Zé já conseguiu dominar, voltou para o Alan Ruiz, daí cabe, bateu! Ele crava! Gol! Gol! É do Esporte! Era gol que você queria! Então, toma! A bola... Esporte deixa ninguém dar o bote, lançamento pela esquerda, batida cruzada, defendeu, sobrou, bateu, é gol! Gol! Pirambu! Pirambu! É do Central! Era gol que você queria! Então, toma! Esse foi o ganho mensal de um, dos meus quatro canais darks monetizados pelo YouTube. No total, eles me geram uma receita de mais de 3 mil reais por mês, trabalhando de casa, e sem mostrar meu rosto, seguindo passo a passo do curso, YouTube sem aparecer, do Peter Jordan, que me custou menos de um real por dia. Acesse o link da descrição, e também mude de vida com o YouTube. O patrimônio mandou mensagem, tem cruzamento de perna esquerda, o toque! Gol! É Lucas Ramon, do Esporte! O leão da ilha!